e começando aqui mais um resenha no canal do ronanvico resenha 07 dessa vez tô aqui com meu mano sabino do canal com o mestre em matias são dois caras de altíssimo conhecimento aqui que eu trouxe para a gente bater um papo sobre o axis em 2020 tá eu vou deixar ele se apresentar mas antes vai comentando já aqui da onde você é qual estado qual cidade você é para gente trocando uma ideia tá e também já comenta da onde você veio se você viu no whatsapp você amigo meu se você viu um banner na padaria aonde você viu e como você veio parar aqui e eu vou deixar nessa ordem aqui aqui o sabino se apresentar falar um pouco do trabalho dele posteriormente a gente fala aí eu vou jogar o sabino grandão aí na tela e fala aí sabino fala pessoal boa noite aqui quem fala é o sabino é para quem não me conhece eu já tô aí com meu canal desde 2017 comecei gatiando agora que eu tô direto aí postando conteúdo somente sobre axis já fazem uns cinco anos que eu trabalho com a nova ferramenta me apaixonei por ela e desde então eu desenvolvo preço construtoria peço serviço é tô na empresa que eu tô hoje justamente por causa do do axis da possibilidade que eu e o axis oferece mas é eu atuo assim na parte não só de programação uma parte ator na parte logística mas sempre tô aqui desenvolvendo melhorando a rotina do pessoal organizando as informações é e basicamente é isso então atualmente eu tô com bastante serviço aí com o pessoal que tem procurado para para tá desenvolvendo soluções pequenas mas soluções que tem tem trazido bastante valor para a rotina do pessoal tá quero agradecer o ronan aqui o henrique o rabaquinho pessoal que tá me dando essa oportunidade estar aqui com vocês hoje show vou colocar o henrique aí para dar as boas-vindas ao pessoal fala aí henrique boa noite aí pessoal é sou henrique aí da tecno tá falar um pouquinho de mim aí eu sou da tecno cuido da parte administrativa é a parte de treinamento então se você for lá fazer um treinamento na tecno na parte seja de office seja de projetos provavelmente você vai trombar comigo aí na sala de aula online ao vivo ou em uma sala de aula presencial tá bom trabalho com office bastante tempo há uns 20 anos praticamente praticamente é com access com excel powerpoint toda essa galera do office hoje a gente tá dedicando um esforço aí maior na parte do da da plataforma da da plataforma nova e da microsoft né nove em termos que tem o automate os apps o ronan tá junto comigo aí nessa empreitada de conduzir e montar conteúdo dessa desse novo desse novo treinamento e desse novo serviço que nós vamos estar postando aí no no colocando no mercado tá bom agradeço ronan né ele já tinha comentado desse canal dele aí há um tempão né sempre falando do canal e aí é coincidiu os horários coincidiu a data e eu tô aqui hoje e agradeço a oportunidade aí ronan de falar um pouquinho do access e poder participar aí com vocês beleza show cara eu que agradeço primeiro vocês né ser disposto do tempo de estar aqui porque hoje é é uma quinta-feira 8 horas da noite também agradeço a quem já tá assistindo tá aí com a gente a gente estamos chegando a 20 espectadores peço antes de a gente começar a bater esse papo sobre acesso que vocês ajudem a compartilhar estou quase com mil inscritos quase tô chegando lá se você me ajudar eu chego hoje você mandar esse vídeo aqui para galera ir assistindo aprender um pouco de acesso de forma gratuita manda aí para o seu amigo manda aí para o seu pai para sua mãe que a gente chega a mil inscritos hoje beleza tô dando uma olhada aqui nos comentários vamos ver quem tá com a a gente hoje aqui eu já tava dando pelo chat uma boa noite para a galera marcos ripper do guia do excel grande parceiro muito obrigado por estar presente cláudia roxo tá sempre aqui assistindo muito obrigado ela é de portugal lá deve ser meia-noite não sei tô chutando deve ser meia-noite muito obrigado tá sempre presente estudando com a gente aqui sempre demais cara leandro é da tecno também muito obrigado por estar assistindo a gente cara qualquer dia vem fazer também vem falar falso ferreira aí ele ajudou a compartilhar bastante lá cara muito obrigado deixa eu ver quem mais tá com a gente ah ele falou que veio do whatsapp muito obrigado deixa eu ver quem mais o cícero o cara do arduino quem não conhece cícero manja bastante bebear com arduino tem também uns cursos lá dá uma olhada olhada no canal do cícero gente boaça deixa eu ver quem mais tá aqui nascimento tiago foz do iguaçu deixa eu ver quem mais o j cabral tá aqui eu tinha visto sumiu mas ele tava aqui o j cabral acabei de ajudar ele hoje mesmo ele pediu ajuda fui dar um help pra ele com o axis mesmo aqui de portugal são duas pessoas de portugal a gente tá internacional cara você tem que entender que esse canal não é para qualquer um vídeo e a gente vai bater um papo aqui sobre axis eu quero saber comenta também aqui se você já viu o axis você nunca viu o axis só para a gente saber se a gente parte do princípio de falar um pouco sobre a ferramenta ou discutir o futuro dela eu comenta que você conhece o axis você nunca ouviu falar já viu pelo menos o axis vai mandando aí nos comentários o axis para quem não sabe é da microsoft né a gente é fã boi aí da microsoft né então a gente é da microsoft aí o cícero falou axis a melhor ferramenta que existe o que que vocês acham desse comentário é uma das né é uma das no que ele se propõe a fazer ele é a melhor no que ele se propõe a fazer no escopo dele eu acho que é melhor é melhor de usar um excel de banco de dados e fazer o front sim 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 o cara o o axis é para até até para fazer o front também cara ele é show de bola demais é aquilo que eu falei né no que ele se propõe a fazer no escopo dele no universo dele não tem nada que 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 é melhor que o axis nesse contexto não tem realmente conheço o sabino você tá com abre o axis aí para gente vamos mostrar a carinha dele para galera sabe compartilhar a tela aí não é isso share screen bota vamos mostrar o axis para quem não conhece enquanto isso vão comentando que vocês conhecem o axis aí para a gente saber pode ter um papo mais profundo tô olhando os comentários aqui opa aqui já pagou muita conta minha foi também primeiro primeiros trabalhos que eu fiz foi com o axis então não tem nada a reclamar eu consegui ver a tela aí eu joguei aqui ó para quem não deixa eu tirar o comentário da tela esse é o axis para quem não conhece ele faz parte aí do pacote off tá o axis ele é um banco de dados e ele é bem intuitivo de mexer na real porque tem muita coisa quase tudo consegue fazer com clique mas a gente programa bastante coisa nele né aí o sabino que ele teve a ideia aqui de mostrar do zero como mexer no axis para fazer fazer por exemplo o cadastro criar uma tabela né que é uma tabela por exemplo de clientes e fazer um cadastro aí é que a gente tem dados talvez se der tempo um relatório então sabino pode mandar bala vai falando em um pouco do dessa ferramenta mais chata do acho que qualquer programação não sei não sei posso enganar é a parte de relatório cara a gente faz qualquer coisa na hora do relatório ou eu fico muito triste mas vamos lá pessoal calcanhar de aquiles do axis né o calcanhar de aquiles do o que tem que ficar montando você tem que criar design e tal mas tá bom pessoal é vamos lá esse aqui é o axis tá para quem não conhece e aqui a primeira parte que a gente deixa eu colocar os aqui para ver se ajuda né primeira parte a gente tem aqui é essa parte de aplicativo modelo inclusive eu uso muito poucos aqui mas tem muito tem alguns modelos aqui muito bom tá para você ter uma noção aí de como fazer as coisas de forma fácil isso daí é legal para quem quer começar a ter noção de esses sistemas em axis né quem quer saber o potencial dele é criar um desses tem um banco através desses modelos é sensacional porque você tem aqui por exemplo tem um norte o índice que ele é um banco assim completíssimo tem desde tabelas a classes aqui é disponível nele e tem esse aqui que na maioria das vezes não usa nem 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 sequer beber mas tem uma lógica é tudo pronto então ajuda muito tá é para criar um banco de dados a gente clica aqui em novo dá um nome do seu banco de dados então você pode pôr o nome que você quiser tá pode pode colocar o nome que você quiser bebê esses vamos colocar aqui exemplo é a próxima de banco banco clientes banco clientes então vamos colocar o nome de banco cliente eu tenho essa é esse costume de sempre quero ver tudo junto tá mas você pode escrever separado mas o ideal é que você escreva tudo junto sem espaço sem ponto sem traço é eu acabei pegando esse esse gosto de escrever assim tudo que eu vou fazer agora tô até com dificuldade para escrever no dia a dia que eu acabo escrevendo tudo junto mas é todos os objetos é bom que se passa assim então ele já abre essa essa primeira tela aqui para vocês aqui com uma tabela e claro você pode a minha tela travou aqui cara era aí beleza voltou é ele já abre com essa opção aqui de você você pode criar toda a tabela se você quiser por aqui olha você pode clicar aqui em cima e já definir por exemplo eu quero definir nome desse campo aqui é aí de aqui eu quero colocar um um outro campo do tipo texto é nome mas eu geralmente não uso aqui não sei o Henrique tá não sei você também viu ou na se vocês usa essa é esse design para poder construir eu gosto de construir por aqui pelo folha de dados eu nunca nunca usei também não 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 eu falei você fala aqui né desse modelo é isso isso então seja aqui tem toda toda a parte que a gente vai fazer criação de tabelas você pode criar tanto por aqui quanto por aqui e aqui você coloca no modo design então vou colocar aqui tbl clientes vai ser a nossa tabela pronto já tá salvo já criou uma tabela aqui do seu lado esquerdo e aí ele é a opção que você já tem um campo de dente é de identificação ou auto numeração que é o campo aí de tá e aí ele tem um nome de código você pode colocar aí é o nome que você quiser também e eu na maioria das minhas aplicações eu coloco o nome desse cara aqui como aí de por que que eu faço isso quando eu vou criar os relacionamentos quando eu vou partir para outras é até mesmo reutilizar algumas tabelas tá que tem o mesmo modelo esse cara aí me ajuda muito porque eu uso eu gosto de usar mais nomes genéricos tá bom ronan o que acontece eu tenho aqui no no access essa essa parte aqui na inferior que é a parte de propriedade dos campos tá isso aqui cara tem muito 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 importância por exemplo é esse é o nome do meu campo chama id mas eu quero chamar ele por exemplo de código do cliente se eu é colocar o nome dele código do cliente quando eu voltar aqui esse campo ele vai aparecer assim isso aqui para o usuário é vai facilitar muito tá usuário e para quem for desenvolver na hora que você for por exemplo criar e é um formulário ele já vai sair por exemplo a sua lei bom vai sair com esse nome aqui ó código do cliente então ajuda muito é você tem outras propriedades mesmo campo é alto que realmente não tem muito o que mexer tá é só isso aqui mesmo você coloca o nome e você pode colocar minúsculo maiúsculo o que você quiser nome do tipo texto e aqui ô Ana eu tenho aqui a opção de colocar por exemplo se eu quiser colocar todo esse campo aqui maiúsculo eu posso colocar um maior aqui um sinal de maior então tudo foi digitado aqui ele fica maiúsculo por exemplo vou colocar meu primeiro cliente o ronan né então termina aqui ele fica maiúsculo isso aqui para quem é usuário tá usando o sistema é é vai também depender do que a empresa pretende né é interessante máscara nesse caso eu não vou usar tá legenda a vão colocar que nome do cliente é o valor padrão não precisa agora é tem essa opção que que eu eu tenho tempo de requerir é de dizer por exemplo que o pro Axis olha esse campo aqui ele é obrigatório posso usar isso aqui posso tá e aí ou seja eu não consigo criar um registro enquanto ele não vai põe põe sim aí põe sim aí por exemplo e vou criar mais um campo aqui tá é só de teste tá bom é data de qualquer coisa data qualquer coisa beleza vamos lá então vamos vou salvar aqui e agora eu vou colocar aqui a data de hoje tá tá vendo que eu não consigo prosseguir aqui ele não me deixa porque eu tenho que digitar um valor no TBL cliente nome só que eu por exemplo atualmente eu não tô usando esse recurso tá eu tô eu parei basicamente de usar esse recurso aqui eu deixo como não mas aqui na minha regra de validação o que que eu faço eu coloco assim olha é negado nulo ou coloco note nulo e pronto e aí ele vai me obrigar a ter um preenchimento desse campo e aqui eu vou colocar senhora é preencha e o nome fica mais intuitivo para o usuário tá como se fosse a validação do Excel né como se fosse a validação de dados aqui ó por exemplo olha vou tentar prosseguir aqui agora a lá tá isso aqui me ajuda muito porque eu não preciso programar fazer linha de código para criar essa validação tá e esse cuidado por exemplo lá no meu formulário ele já tá todo sendo feito por aqui mesmo é da vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu geralmente gosto de usar muito indexado vai depender muito do do seu por exemplo lá não quero aceitar aqui duplicado por exemplo eu não posso ter dois romans aqui que não é uma alternativa muito usual para esse caso aqui tá é isso aqui é uma a gente usa para poder pesquisar quando eu quero pesquisar de outras tabelas não vai ser o caso aqui agora então data por exemplo a data de nascimento você já vai ver aqui uma aqui eu tenho do meu lado aqui um calendário tá vendo nossa que legal já vem já vem o date picker né já vem um negocinho bonitinho o cara só coloca o campo de dados isso só que por exemplo a gente vai falar assinar mais para a data de nascimento eu não vou usar calendário não dá para poder ficar caçando lá então eu tenho aqui a máscara que eu vou usar uma máscara já para data eu clico aqui embaixo em máscara tá tem máscara e vou escolher a máscara que eu quero beleza quero essa máscara aqui vou dar ok ela cria para mim aqui também lá a máscara a patrícia a patrícia perguntou como impedir a entrada de caracteres especiais então lá qual seria a propriedade para fazer isso por exemplo a proibir caracteres especiais isso cara tem que fazer a validação aqui olha aí só que aqui você tem que usar por exemplo a regra de validação na regra de validação aí que pregada de colocar os caracteres que você tem que colocar aqui note aí você vai usar eu não vou saber falar de a cabeça aqui agora geralmente eu sempre uso eu pesquiso na hora que eu vou usar se eu vou usar aqui tranquilo ela já sabe onde é e sabe pelo menos você coloca em de norte por exemplo você vai usar o norte ou seja eu não quero determinar os caracteres e aí é até interessante fazer isso aqui da dependendo você tem que listar todos os caracteres que você não quer ó a galera tá interagindo ao Ângelo perguntou como se faz também uma coluna calculável então é vamos simplificar essa pergunta tá dá para fazer uma coluna dá para fazer uma coluna calculável aí igual no excel só que é interessante sempre você trabalhar com coluna calculada tá no você evitar o máximo não sei que você a beleza eu quero simplificar muito e tal seja é você usar sempre cálculos em consultas tá bom mas eu vou mostrar aqui como que a gente faz isso é vamos colocar aqui por exemplo a data de data de nascimento coloca salário depois e sei lá percentual para multiplicar qualquer coisa do tipo aí você faz uma calculada ele é a data de nascimento eu já coloquei minha máscara tá vendo Ana tá aqui ó então eu digito aqui tá é vamos lá colocar aqui salário tá então vamos colocar aqui um por exemplo e-mail vou colocar um e-mail aqui tá e vou colocar aqui por exemplo uma regra de validação para esse e-mail aqui que vai ficar assim olha por exemplo como como é vou abrir aço aqui vou colocar uma regra de validação ou seja eu tenho que ter nesse e-mail pelo menos um arroba tá e depois do arroba eu tenho que ter que também é pelo menos um ponto tá eu vou usar aqui eu vou usar aqui o asterisco de novo o ponto que eu quero que ele apareça e vou usar aqui o asterisco de novo para que eu gostei ponto com ponto br e por aí vai ó aqui eu tenho um e-mail tá aqui ó deixa eu ver se deixa eu ver se eu vou conseguir ó tá vendo aqui ó ele já me fala que eu preciso eu não sei se eu consegui essa essa validação corretamente mas aí eu coloco todo esse esse tratamento aqui telefone por exemplo eu faço toda essa validação aqui usando máscara tá o legal o legal que o pessoal tá vendo aqui muitos igual aí já tem a máscara isso é bacana mas o legal é que você faz para sem código você tá indo lá na sem código sem código aqui ó aqui por exemplo eu já vou digitar aqui o telefone ele já tem toda a máscara conta tá vamos fazer aqui um salário tá salário e moeda tá bom aqui ó vou selecionar o tipo moeda e vou colocar aqui um vamos colocar um fator de cálculo aqui para gente fazer o campo calculado tá é do tipo numérico também e aqui eu vou colocar aqui resultado e aqui eu coloco calculado pronto aí eu vou dizer para ele só primeiro eu vou ter que salvar aqui peraí o pessoal aqui ó resultado isso aí deixa eu colocar na tela tava foi a pergunta do Ângelo ele queria saber se dá para fazer uma coluna calculada que no caso geralmente eu uso muito isso eu uso muito para quê para para coluna de venda então por exemplo eu tenho um produto com valor x vezes a quantidade então na hora que eu tiver aqui por exemplo esse campo aqui eu não preciso me preocupar em vamos colocar aqui 1250 vezes 10 pronto ele já calculou para mim então esse campo que eu não consegui editar ele tá vendo eu tô tentando não consegui editar ele ele já traz para mim ele mostra até ali embaixo você um ali ali no ali no canto esquerdo lá embaixo bar bar ele mostra quando você tenta digitar e campo ele pega lá ele ele é amor mas deu para ver daqui mesmo pequenininho que ele mostra que não dá para editar isso e aí cara a gente tem várias 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 possibilidades que que a gente pode fazer por exemplo é vamos fazer aquele tem aquele campo lá sabendo que é legal que é o o texto longo que esse longo cara às vezes eu tenho um salvo histórico e isso vamos colocar aqui observação tá aí eu tenho o texto longo e aí é sempre interessante cara você é usar aqui olha formatação você coloca tec high-tech é teste porque isso aqui na hora que você tiver digitando cara lá no formulário o que você sente aqui na por exemplo em tabela tá só para você ter uma noção ó eu tô digitando aqui tá vendo que tá habilitado aqui para mim essa opção olha isso aqui você não vai ter em outros campos se eu selecionar aqui por exemplo ele já opa não deu para dar o zoom mas repara que que ele ele já levanta a opção de de formatação então esse cara que por exemplo selecionei ela pode deixar ele negrito posso aumentar aqui para 51 por exemplo lá isso daí para fazer formulário para disparar e-mail é um barato pois é e aí eu posso usar isso aqui na hora que eu jogo tudo aqui para o formulário isso aqui me ajuda muito tá ajuda muito porque tudo isso que eu tô fazendo aqui vai espelhar lá no formulário essa é a grande é uma das grandes vantagens do aces porque se você a gente pode falar que o aces ele já gera um formulário pronto né com algumas adaptações a gente tem que fazer é como se fosse um framework cara ele vai gerar tudo para você pronto desde que você cuide da tabela se você tomar todo o cuidado de é de fazer a sua tabela cara até mesmo vamos dizer assim super formulários ele já vai ele vai deixar para você pronto tudo da hora você só precisa tomar todo cuidado aqui isso a gente vai ver isso acontecendo aqui hoje ainda a gente vai ver vamos lá vamos lá só aquela observação sabendo texto longo que tem uma coisa que 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 é por causa do sharepoint isso ele salva histórico do conteúdo do campo então você habilita a linha embaixo acrescentar somente coloca como sim dá um tipo eu não tô vendo direita consegue dar zoom em boa coloca essa propriedade como sim aí que acontece você no formulário vai lá apaga o conteúdo digita apaga o conteúdo digita tudo isso vai ficando salvo como histórico você consegue ver o histórico por esse campo desse campo nossa que legal isso e para mim é um mestre aí vem tô falando é cara igual a gente tava conversando aqui antes é tem coisas que é necessidade tá mas muito legal legal vou vou olhar para você colocar isso depois então ou não imagina esse esse cliente aí tá bom é e eu vou colocar aqui que eu quero a vão criar uma tabela de histórico tá vou criar uma tabela de histórico aqui é tvl o histórico tá e aí eu vou ter que o histórico necessariamente eu não preciso ter que esse aí de tá bom mas eu vou deixar o padrão a data vou deixar o formato data e aqui na tá vendo o valor padrão aqui olha eu vou usar o valor padrão como date ou data tá bom que ó então toda vez que ele carregar pra mim ele já carrega com a data de hoje e vou colocar aqui por exemplo é o id do cliente tá bom tipo numérico que é o mesmo tipo que do meu cliente e a observação a deixar do texto texto curto mesmo e o que que acontece aqui no meu relacionamento eu tenho aqui é ferramenta de banco de dados relações eu tenho duas tabelas aqui que é de cliente histórico e isso é que eu vou relacionar aqui ó vou impor integridade referencial isso aqui é importante tá tudo isso aqui você tá relacionando as tabelas que você acabou de criar né de uma tudo isso aqui o ato vai vai saltando para você tudo isso o o assistente do ato vai te ajudando entendeu boa então até você pode ver que eu não fiz nada até agora de demais então que eu vou dizer que eu que eu quero impor integridade referencial tá e nesse caso eu não preciso usar esse campo aqui porque ele é auto numeração e se eu excluir por exemplo meu cliente eu vou excluir uma história beleza nesse caso aqui tá bom então quer dizer que aqui eu tenho um cliente e aqui abaixo do cliente eu tenho que o histórico dele vão criar isso no formulário para ver como que fica pessoal formulário geralmente eu crio criou aqui na formulário branco salvo como frm clientes tá e vem aqui na minha propriedade aqui por exemplo que a coisa acontece você por exemplo eu não gosto de trabalhar com esse formulário em formato de água tá vendo aqui ou não tô vendo posso trabalhar com ele como pop-up fazendo fica mais moderno e fica com cara de use the form é ficar com cara de programa pois é deixou dele até ele aqui que é de novo aqui porque ele deu isso beleza frm clientes opa beleza beleza há uma dica para o pessoal aí tá é abrir o formulário se eu quero colocar no modo design contra o vírgula tá contra o mais vírgula ele vai para o design é contra o e mais f5 ele volta para para apresentação tá que eu estou com o notebook eu não consigo não tô conseguindo usar aqui mas o f5 ele ele volta a abrir novamente bacana ó isso aqui é importante trabalhando com o formulário tá se eu tiver se não tiver selecionado eu estou trabalhando apenas com detalhes aqui eu tô trabalhando com o formulário então vamos lá pop-up sim é e aqui eu venho alterando todas as propriedades que eu geralmente gosto de usar por exemplo essa janela aqui por exemplo coloco fino é seletor de registro seletor de registro essa esse camarada aqui ó é tira isso aí isso aqui vou colocar como não botão navegação não é é claro ó para quem tá assistindo tá tá vendo agora isso são propriedades que você vai brincando tá não adianta a gente passar também falando delas porque você não vai decorar a ideia que você vê o que dá para fazer a gente tem as propriedades do formulário que a gente consegue deixar mais bonito tirar algumas propriedades aí não utilizar ela então agora o que que acontece eu vou vou criar aqui o meu cadastro de cliente beleza vamos lá é vou somente alterar a fonte aqui do meu do meu formulário tá vendo ó ele tá selecionado vou ter a fonte aqui para ser a da minha tabela cliente a partir de agora eu posso adicionar todos aqueles campos que eu criei lá tá vendo que eu criei lá na minha tabela lá a legenda código do cliente ela já vem para cá o pessoal ela não vem como ardi ela vem como a minha legenda e é nome falar nome do cliente ela não vem como nome e isso aqui ajuda muito porque eu não preciso ficar aqui depois editando ó tem uma dúvida bacana do Wesley aqui que é o seguinte sabe a relação que você fez lá das tabelinhas sim ele falou que que ele tentou fazer via query não conseguiu e teve que utilizar o vba utilizando as propriedades dos objetos vba então ele queria saber se dá para fazer as ligações de fora em que pelo pela query é que são coisas diferentes né o relacionamento ali de tabela é pro pro é o foco é o armazenamento persistente do banco ali o da query aquele relacionamento de consulta mesmo é left join inner join right eu acho que eu acho que é rona eu acho que ele que ele não podia conseguir relacionamento não ele queria criar a relação para consulta realmente a dúvida dele complementou ele falou assim que minha ideia executar um comando para gerar um banco do zero ou seja ele quer fazer a achar um chave a via query como a sql server que você vai lá fora em que ele quer saber se dá para fazer isso na query do axis cara eu já fiz até via vba mas assim eu já fiz até via vba da tranquilo né todos os objetos que tem no ar os caras que que gostam de vba e reclamam de relacionamento e não usa por causa disso é porque não sabe manipular os objetos do axis que tudo que você tá fazendo aí você consegue pegar via código agora agora por vba dá agora por consulta que tem muita limitação ouviu ronan não é tipo sql que você tem vida livre não por consulta tem muita limitação os comandos mas eu não realmente tem um potencial enorme para poder se ali ali muito para fazer consulta mesmo né te ajuda muito na parte da deus comandos que altera alter table lá tem umas coisinhas lá mas eu acho que criar chave tem que ter tem que ver tem um formulário aqui motosco aqui tá bom mas olha que interessante é tá aqui e aqui abaixo por exemplo vamos supor que eu quero que é um histórico aqui tá eu poderia fazer isso de diversas formas eu posso fazer duas coisas eu posso pegar esse história que arrastei para cá e soltar tá bom e aqui tá vendo olha ele já vem falando comigo mas eu vou construir por aqui a minha relação o meu id da tabela cliente vai ser vai se relacionar com o meu id cliente lá da tabela eu posso fazer isso aqui ele já constrói para mim aqui abaixo um é um subformulário lembrando que eu precisava ter mudado o nome se eu quisesse esse subformulário que é folha de dados tá eu geralmente não trabalho com esse subformulário prefiro trabalhar formulário contínuo mas tá aí por exemplo tudo que eu vou fazer agora a de se repara que tudo que tá acontecendo aqui é desse cara aqui ó do ronan tá tudo que tá acontecendo aqui é dele e até agora na eu não te tem um momento de programação tá essa é a grande vantagem eu consigo fazer muita coisa aqui mas vamos lá eu preciso qual que qual que é a grande dificuldade qualidade por exemplo eu tô aqui é transitando tá preciso mudar para um novo registro então eu preciso de um botão para poder fazer isso e o access tem essa questão por exemplo a ditei aqui é ditei aqui o e-mail tá vendo que eu não dei nenhum comando para salvar né não dei nenhum comando para salvar só que lá na minha tabela ela já foi registrada então você tem que fazer todo o controle de entrada e saída de dados por aqui isso não é tudo que é como se você tiver digitando direto a tabela aqui é meio é meio caminho inverso o Axel ele faz tudo para você e você vai dizendo o que que você não quer que ele faça né e isso mesmo a questão aqui por exemplo se você por exemplo é colocou só esse campo aqui como obrigatório cara então seja se você preencher esse campo aqui o registro já foi criado entendeu então se você não quiser que esse registro ele ele aconteça você tem que fazer todo esse controle aí para não acontecer e onde que você faz isso bom vamos colocar um botão aqui olha que legal eu tenho aqui é o assistente que você quer me dá os os comandos para poder salvar tá eu uso muito pouco macro alguma em várias eu tenho até um projeto recente que eu fiz usando noventa por cento de marca mas não gosto muito tá e gostava de usar muito oi cara eu gosto viu eu gosto eu acho eu acho que tem muita coisa muita coisa né pessoalmente depois do dois mil e dez que deixou ela deixou ela bem interessante sim eu até experimentei fazer muita coisa no sem sem programação cara conseguir avançar muito assim muita coisa algumas coisas que eu presentei eu não sei usar aí ó vai vai programar mesmo é porque porque assim você tá acostumado com VBA e você tem tempo você tá com pressa você já sabe como fazer já vai lá e faz às vezes a macro por ser uma coisa diferente nova ela até faz mas você vai levar mais tempo você vai para o VBA né e mais natural isso daí então eu posso ou não usar esse cara aqui por exemplo com assistente usar ele aqui por exemplo vou colocar o nome dele salvar o nome do meu botão salvar já mudei a cap de um dele aqui é e o evento dele por exemplo eu vou aqui ó ao clicar tá vendo que é tudo a português a portuguesado aqui para poder ajudar ou quem tá desenvolvendo tá vendo cabulado é difícil e sabendo tudo a portuguesado isso aí bom é então eu tenho que posso usar macro tá posso usar escrever macro posso usar via código de programação vamos usar macro aqui qual que é o comando que eu quero que era salvar um registro só de tá aqui ó salvar registro pronto meu código de programação e para poder salvar tá pronto então se eu vier aqui por exemplo de mudar aqui para sete ele vai fazer o cálculo aqui já fez e eu cliquei que ele salvou mas não deu na mensagem não sei se só 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 pra não voltar tem que voltar no assunto depois eu fiz o teste aqui do SQL dá para criar assim a foreign você acabando isso aí eu mostro aqui beleza demorou então vou acelerar aqui eu quero ver isso aí também e o que que a gente faz eu preciso é ter um controle e se isso foi isso foi foi salto foi alterado ou não tá é eu geralmente use esse evento aqui após atualizar tá e faço a verificação aqui por exemplo vou perguntar antes de que eu coloquei após atualizar antes de atualizar por exemplo eu vou verificar posso fazer isso via macro tá ou posso aqui via programação vou fazer que pedir a verificar perquisito sobre este mês de box e deseja salvar por exemplo vírgula aí vou colocar aqui vv não é sem dúvida ouWooTitulo salvar se o Sista que foi igual por exemplo a pessoa que esse aqui não é que também nesse cara aqui o pónt Rivers or ou seja eu vou Measure de Plai l' advancement側 não for ou não? Ou seja, não salve, só isso. Show. Beleza? Testa aí. Ó, vamos lá. Editou. Opa, esqueci de alguma coisa aqui. Ih, firme, seja poucos. Deixa eu ver o que que eu li aqui, cara. Eu tava olhando a outra tela. Tá, if message box, vai, dá um F5 aí, o que que deu? Vende if, por aqui, ó. Lê a mensagem, Eduardo. Lê o primário, eu primário. Bom, a mensagem tá aqui, deseja salvar, vá, não quero salvar. Então, ele vai pegar e vai, tá vendo, ele deu erro no meu botão salvar, tá? Então, nesse caso, eu tenho que colocar um tratamento de erro também lá no meu botão salvar lá na macro, tá? Então, eu posso fazer isso lá na macro mesmo. Tá bom? Posso fazer isso aqui, por exemplo, ao ocorrer erro. Posso usar o resumo next aí, como o pessoal usa, ou a macro name, que aí vamos colocar aqui sub1, por exemplo. E aqui, vamos lá, colocar aqui uma caixa de mensagem, uma caixa de mensagem dizendo que não foi salto. Pronto. Deixa eu ver, aqui, na verdade, tem que criar uma submacro, quer ver? Submacro tá aqui, sub1, e o meu evento de mensagem tá aqui. Aí, aqui, como o Henrique disse, ele gosta muito, eu geralmente não gosto de usar macro, não. É um negocinho moleza desse aí, se arrastando tudo e tá arrastando tudo. Cara, bem, bem tranquilo. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Ó, quer salvar? Não. E a mensagem não veio. O Orisvaldo Oliveira falou, sugiro próximas lives tratando de integração entre Excel, Access e Word. Cara, em termos de VBA, a gente dá isso em curso, tá? Tem um curso agora, a turma, eu acho que fecha amanhã, mas não tem problema, se quiser correr, pra comprar, o link tá na descrição. A gente vai dar os dois sábados sobre classes e integração, justamente, entre o pacote Office aí. Pacote Office inteiro não, né? Mas o Excel, Word, tudo que tem o VBA, e daí a gente vai fazer toda essa narrativa de integração entre eles, tá? Então, se você tiver afim, fica aí a dica. Mas a gente pode, sim, fazer conteúdo gratuito, uma live, explicando uma integração simples, ou até o que não precisa de VBA, talvez uma mala direta, coisas mais simples aí, que a galera não sabe. É, uma integração, uma integração meio que se pode falar nativa, assim, deles, seria mais com o Excel e com o Outlook, né? Que você consegue já disparar, fazer alguma coisa com o Macro, inclusive. É, então, a gente, eu fiz uma live com o André Blume, que tá também aí no canal, que eu mostrei algumas coisas que o Excel tem nativo, que tem muita gente que faz com o VBA. Por exemplo, isso que você falou, de enviar e-mail. Tem um botão que faz isso, que envia planilha, que envia range, e a galera faz com o VBA, e não precisa. Mas tem muita coisa aí que a galera faz com o VBA, até no Word, em outras ferramentas, que a gente pode, sim, fazer uma live. Muito obrigado pela sugestão, foi muito boa. E continua aí o que você tava fazendo, sabe, não? Beleza. Então, aí, o botão salvar tá aqui, o botão eu posso copiar aqui, esse cara aqui mudar ele, eu posso, por exemplo, adicionar por aqui o meu registro de navegação, por exemplo, adicionar no registro, por exemplo, tá aí. Tudo isso aqui você vai brincando, por exemplo, agora eu posso ir pro novo registro, e vou colocar aqui o Matheus, por exemplo. E data de nascimento, tá vendo a minha máscara, já vem aqui, salário, vamos colocar aqui 600, e vamos colocar aqui um fator 2, já calcula aqui tudo, e, ó, e antes de eu descer pra esse campo aqui, ele pergunta se eu quero salvar. Então, esse registro agora foi salvo, ele faz um controle antes, e vou colocando histórico aqui, tá? Ó, tem bastante dúvidas surgindo, vou parar pra tirar algumas dúvidas aqui. Vamos lá, vamos lá. Perguntaram se dá pra abrir o formulário em tempo de, se dá pra abrir em tempo de execução, criar para abrir em tempo de execução o formulário. Eu não entendi muito a pergunta se ele quer criar o formulário em tempo de execução, ou se ele quer... As duas coisas dá. Dá pra criar o formulário em tempo de execução, dá pra abrir em tempo de execução, dá pra deleitar em execução, dá. O Access dá pra fazer tudo isso que vocês estão pensando aí. E aí, cara, a gente, por exemplo, eu tô aqui, a gente tá fazendo aqui ao vivo, junto um pouco do nervosismo também, mas, cara, é bem, mas bem tranquilo, muito bom pra se trabalhar. Então, por exemplo, aqui eu já criei dois registros, o Matheus e o cliente, e o histórico dele tá aqui, ó. Isso tudo relacionado, protegido, com a integração entre as tabelas relacionadas, tudo aqui. E, cara, eu já fiz, eu faço projetos aí, vão projetos, até projetos bastante legais aí, cara. Faço com... Ah, uma semana, entregue projetos, vamos dizer assim, um pouquinho até grandes, sabe? Por quê? Porque eu cuido das minhas tabelas, e os meus formulários, por exemplo, eu sempre vou reaproveitando o design dele, e fora os outros projetos que eu já tenho prontos. Então, muita coisa não importa os outros projetos, ajuda muito. Uma das coisas que o pessoal muito me pede, é isso aqui, cara, é consultar. Eu preciso consultar um cliente aqui, tá? Então, vou colocar um formulário de busca aqui. Mas como que eu faço pra eu poder buscar? Eu tô reaproveitando um formulário aqui qualquer, eu vou apagar o que tá aqui, tá bom? E aqui nesse formulário, eu vou colocar aqui uma... uma caixa de texto, tá? Vou colocar o nome dela de TXT Filtro. E qual que é a ideia? Na hora que eu digitar esse cara aqui, ele filtrar pra mim o que tiver de acordo com o que tá na minha caixa de texto. Então, vou colocar aqui. Olha, ele já dá o assistente pra eu poder criar essa consulta também da minha listbox. Vou colocar o nome dessa listbox de LST. E vamos lá. O que é que eu preciso pra eu poder fazer uma consulta aqui? Eu preciso, aqui na minha fonte de controle aqui, eu informar pra ela a minha consulta. Na minha origem da linha, eu preciso informar pra ela a minha consulta. Então, qual que é a minha consulta? Eu quero pesquisar os clientes. Então, quero pesquisar pelo ID. Tá vendo que eu dou dois cliques aqui, ele já vai montando a consulta pra mim. A minha query. O e-mail. E vamos colocar aqui o telefone, tá? Vou pesquisar por isso. Vou colocar todos os dados dele, mas eu vou pesquisar por esses campos. Beleza? Então, aqui, por exemplo, eu vou dizer o seguinte, olha. Como? É o like, tá? Asterisco. Concatenar aqui com o e-mail. Formulário. O nome do meu formulário é o formulário busca. E o nome do meu campo é o txt filtro. Tá lá. É ponto texto. E aqui eu vou concatenar de novo e colocar o asterisco. Aqui eu vou colocar, por exemplo, na linha de baixo do ou, tá? Vou precisar ou o nome, ou o e-mail, ou... Vamos colocar aqui o telefone. Beleza. Feito isso aqui, uma das coisas que eu não posso esquecer é que esse formulário, como eu estou usando ele de uma cópia, eu tenho que tirar a fonte dele daqui. Aqui, na hora que eu digitar no meu evento, eu posso fazer isso aqui via programação, via VBA também, ou programação via macro, tá? Então, aqui no evento change dele, no evento change dele, eu posso dizer que, olha, ao alterar, eu posso usar aqui, por exemplo, vamos fazer via macro aqui. É, refazer. Deixa eu ver aqui. Isso aí eu não sei fazer, tipo, criando macro com esse bagulho aí, velho, eu não consigo não. Aí é... É de refazer... Tem opção aqui... Ó, teve uma pergunta muito perpicaz, viu? Uma pergunta perpicaz, que era se o Access vai pra web. Aí, aí, aí. Que aí, aí? Cara, ele... 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 Ele vai, ele pode ir pro... Ele pode ir, sim, né? Pro SharePoint, enfim, 365, no servidor local. Mas nem a Microsoft tá recomendando mais isso, tá? Você pode fazer sim, você consegue transferir o banco, ele vai ficar vinculado. Mas, é... A própria Microsoft, na documentação, já não tá mais recomendando isso. Tá bom? Mas funciona. Se você tentar fazer lá, você vai conseguir. O ideal mesmo é que você já vá pro Power Apps. Se você tiver o 365, já pense em uma solução é mais fácil do que o Access. Você vai ter um resultado muito melhor. Ele vai ficar uma solução mais elegante, tá? Bom, o que que eu tenho aqui? Eu tenho esse cara aqui, ó. Repetir consulta. Que é o Requary, tá? E aí, eu vou dizer pra ele repetir o quê? Que é o meu LST. Só isso. Opa, deixa eu colocar o nome aqui. Pronto. Ele vai repetir a consulta pra mim nesse cara aqui. Ó, aqui a minha consulta. Eu preciso dizer quantas colunas eu trouxe. Que ali vamos dizer que tem uma 6 e a largura das colunas, tá? Vou colocar aqui 1. Coisas de listbox mesmo. E eu vou definindo tudo aqui, tá? Vou colocar aqui 5 por enquanto. Pronto. Tá aqui a minha consulta. Vou colocar o título dela, o cabeçalho também. Tá vendo que tudo isso, Ana? Eu não preciso definir com programação, tá? Então, aqui, por exemplo, tá vendo? Eu tô digitando aqui agora. E ele já traz pra mim. Cara, o que eu quero. Então, eu quero aqui. Ó, não achei. Beleza. Ronan tá aqui. Eu não usei linha de programação aqui. Eu apenas usei a consulta que ele me oferece. E usei aqui a macro, tá? O que que acontece? Quando eu der dois cliques aqui, eu quero que ele abra pra mim um formulário de cliente. Só que eu quero que ele abra no registro desejado. Então, eu vou dar um comando aqui, ó. Do cmd.openform. Então, eu vou abrir o frm clientes. E aqui eu vou dizer pra ele qual que é a minha condição. O id é igual a minha listbox. Então, eu coloco aqui mi.lst.column.0. Pronto. Vamos ver se ele vai abrir naquele determinado cliente ali, ó. Vou abrir no Matheus, que ele é o segundo, tá? Pronto. Ele já carrega pra mim. Bom, e eu preciso fechar esse cara aqui, tá? Eu preciso fechar o formulário de consulta. Como que eu faço isso? Eu hoje uso esse comando aqui, ó. Do cmd.close. Que aqui ele me pergunta qual que é o tipo de objeto. E aqui eu tenho que dar um nome pra esse objeto que eu vou fechar. Como eu não quero ficar aqui digitando toda hora o nome do, por exemplo, frm busca. Eu coloco mi.name, que é a propriedade do formulário. Que é o nome do formulário. Isso é o suficiente pra ele fechar. Então, fechou. Tá vendo? Ô, Rodan. Só pra não passar batido. Desculpa atrapalhar, Sabino. Eu acabei respondendo o cara, mas não respondi, né? Pra ele mandar pra web, se ele quiser mandar lá pro SharePoint, que é como vai pra web, é ferramentas de banco de dados lá. Tem o comando exportar, mover. E tem o botãozinho do SharePoint. Então, alguém comentou, acho que foi o outro. É só clicar ali e apontar o SharePoint, que ele vai vincular todas as tabelas lá em listas do SharePoint. É só isso. É. É fácil. Exato. Vai apanhar um pouquinho no começo, mas você consegue. Não, mas deixa ele passar por isso, cara. Eu falo pra importar, cara. Nossa, guardada. Tem trem não vai, dá erro. Eu preferi importar tudo sem... Inicialmente, eu ainda tava testando e importar sem dados. Porque aí, umas iam, outras não iam. Tem mais algumas dúvidas bacanas aqui. Uma delas, o Ângelo perguntou se tudo que dá pra fazer no Excel, dá pra fazer no Access. Tudo o quê? É. Porque aqui é um arquivo de banco de dados. Lá é uma planilha eletrônica. Por exemplo, gráfico aqui, cara, eu não pego pra fazer gráfico no Access. Não gosto. A Microsoft deu um boi ainda. No 2019, colocou 11 tipos de gráficos novos. Então, tá menos ruim. Mas fazer gráfico aqui ainda continua um trabalho bem árduo. Se tentar fazer aqui um cálculo, uma planilha, você vai sofrer demais. Então, é assim. Da mesma forma que fazer um banco de dados no Excel, é um suicídio. O Excel tem recursos de banco de dados, ele não tem funções de banco de dados, ele não tem o mecanismo de banco de dados lá dentro. Por isso que você tem 100 mil linhas lá ou começa a capengar. Então, são coisas diferentes. O ideal é você usar uma coisa pra isso e uma coisa pra aquilo. Rona, por enquanto, pode interromper aqui? Acho que a parte interessante é isso aqui, cara. É você. É o que o pessoal geralmente me pede. Eu quero clicar aqui. Ah, abriu lá no Ronan, tá vendo? Sem dor, sem impacto. A gente tá com 50 minutos de live. A gente já construiu tabelas, relacionou. Aprendeu a mexer nos propriedades da tabela. Criou um formulário e fez um formulário de busca. Olha quanta coisa você já aprendeu aqui em 50 minutos. Se você chegou depois, o vídeo vai ficar gravado. Você volta e assiste desde o começo, tá? Então, a gente já aprendeu muita coisa do AXIS pra quem é iniciante e até pra quem não conhecia. E a gente vai fazer o quê? Vamos tirar umas dúvidas. Eu vi que surgiu bastante dúvida. A galera tá comentando e se respondendo. Isso tá bem legal. A galera tá interagindo entre eles. Eu vou ler alguns comentários aqui. E a galera tá mandando. E deixa eu ver aqui uma... Tinha uma da hora. O UpOffice tá respondendo bastante. Falando gráfico esquece. Tabela dinâmica esquece também pro AXIS. E é o que a gente tava falando aqui. É uma solução legal. O AXIS, por exemplo, esquece relatório. O AXIS esquece. Você faz umas listagens aí e só. O AXIS, o ideal é você fazê-lo como um banco de dados mesmo e jogar os dados pro Excel e deixa o Excel fazer lá a tabela dinâmica como relatório. Isso, relatório analítico. E vida que segue. E pro pessoal aí, tá? O Ronaldo, vou deixar uma dica aqui pra quem quer começar, por exemplo, ou quer trabalhar no AXIS, é inicialmente tirar da cabeça o formato do Excel. Porque quando a gente tá no Excel, a gente geralmente cria todos os registros numa linha. Faz o negócio, é mescla, né? Pra quem gosta de mesclar a célula e tal. E quando você chega no AXIS, cara, você precisa pensar em banco de dados, entendeu? E aí muda a coisa por aí. Eu, quando eu comecei, eu batia muita cabeça porque eu falava, cara, isso aqui tinha que funcionar igual o Excel e tal. A fórmula, eu queria colocar algumas funções, na verdade, eu criei a fórmula ali na tabela. Depois eu fui descobrindo consultas, o que que cada um faz, o que que é, entendeu? Então, é você entender toda essa questão de banco de dados primeiro, pra depois você ir pra parte de formulário e tal. Geralmente o pessoal já quer ir direto pra programação. Tem que ir com calma. Pede tempo, entendeu? Pede tempo. Você viu aí quantas coisas que eu fiz aí, Ona? Eu digitei ali, acho que umas três linhas, quatro linhas de código, entendeu? Nem precisava, entendeu? O relacionamento. E, cara, eu tentei fazer pensando no SQL Server e deu certo. Então, era isso que era exatamente o que eu tava falando, que é escrever a query. Então, o que que eu fiz? Eu criei aqui uma tabela tb3 com id, bem simples, tá, galera? E um tb4 com id também. Então, duas tabelas com id. E desde eu vim aqui, que é a dúvida dele, né? Eu vim e fazer a relação do jeito que o Sabino mostrou, eu vou fazer via código. Então, eu poderia, eu deixei uma pronta aqui, mas você iria criar uma query normal. Então, criar, certo? Design de consulta aqui. Aí eu vou em modo SQL e vou escrever a consulta. Então, o que que eu vou fazer? Vou dar um alter table tb3, ad constrante, constrante é uma regra, tô adicionando uma regra, tá? Então, uma regra. O nome dessa regra vai ser, sei lá, fk de foreign key tb3 tb4, tá? Tô criando nomes aleatórios. Nem sei se que tá do parênteses, tô chutando. Vou tirar o parênteses aqui, ver se vai. Alter table tb3, ad constrante, fk tb3. Aí eu tenho que colocar a coluna, a coluna é id. Referências. Tô usando a sintaxe do SQL Server, acho que era isso mesmo. Referências tb4, tb... Alter table tb3, referências tb4 id, tá? Vamos executar isso aqui. Erro na sintaxe. Esse parênteses aqui não é aqui, então. Sabia que tinha um parênteses que eu não tô colocando aqui. Acho que é na constrante. Pera aí, pera aí. Se não, eu vou olhar o exemplinho. Vamos ver o exemplo aqui. Ah, faltou escrever o foreign key, né, o retardado? A de constrante, foreign key, foreign key, beleza? Então, o que eu tô falando aqui, ó? Altere a tabela tb4, adicione a regra, dê um nome pra essa regra. A regra é chave estrangeira na coluna id, referenciando a tabela 3, coluna id. Esse id saiu à toa aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou executar isso aqui. Executar, ele executou e não deu erro, porque funcionou, tá? Se eu executar de novo, ele vai falar, já existe uma relação. Por quê? Porque eu já executei há cinco segundos atrás, né? A gente entendeu já. Aí eu tô falando, isso não existe não, viu? Aí eu vou fazer, eu vou ver se isso aqui aconteceu mesmo. Eu vou ali ver as relações. Onde que eu vejo as relações, ferramentas. Ó, ferramentas de banco de dados, relações. Então, criou? Cadê minha tabela? Tá aqui, tb5. Não tá mostrando ela aqui. Por quê, Sabino? Ela tá aberta ou não, né? Não, você tá pegando aí. Não, não. Aqui, ó. Tem que pegar aqui, ó. Do lado, do seu lado, bem direito ali, tá escrito tabelas. Acionar tabelas. Isso aí. Mas a relação não... Ah, a relação tá aqui. Aí, beleza. Ela já veio, ela já foi criada, tá? Então, o que o Sabino tinha feito? Eu consigo deletar aqui? Beleza, eu consigo. Sabino fez isso aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Ele pegou e relacionou por aqui, né? Beleza? Ele tinha feito isso. O Mano Wesley queria saber como faz isso via código. Então, eu fiz aqui. Tô achando estranho que você deixasse as duas como pro Marikino. É. Eu fiz aqui, mas pra fazer uma ligação. Mas, se eu vou ao design, a gente consegue ver que é a mesma coisa de fazer selecionando com o mouse e arrastando, tá? E a dúvida dele era porque ele queria criar um banco de dados em termos de execução. Então, aí tem que ser via código mesmo, né? Não tem como ficar arrastando. Mas, por exemplo, se for em termos de execução, ele vai usar essa janela aí. Exato. Ele vai deixar uma... Porque ela devia viver ela. Então, ele vai deixar uma procídula, por exemplo. Ele chama aqui as queries prontas dele. Ou faz a query com string e aí fica a mercê do desenvolvedor, né? Como ficar melhor pra ele. Deixa eu ver outras dúvidas enquanto isso. Vou jogar nós três na tela aqui. Ficou? Sabe a dúvida, Mano Wesley? Vai comentando aí. O string yard dos comentários que eu jogo na tela, tá 10 minutos atrasado. Então, eu tô tendo que olhar no YouTube, tá? Ó, tem uns mano que mandou salve pra vocês, sabe? No Juan Lara. Não sei se você tá vendo os comentários, Henrique. Tem um funcionário seu aqui, ó. Que meteu aqui. Deixa eu achar o comentário dele. Calma aí que eu vou achar. Falou aqui, ó. Henrique, vai trabalhar. Não, isso aí não é funcionário meu, não. É seu, Henrique. A Delsa é parceiro meu. A Delsa é de longa data, cara. É, Mano. Ele mandou pra trabalhar aí. Falou que tava trolando o chefe ao vivo. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Eu tenho que olhar no YouTube, que o string yard tá muito atrasado. Eu tenho um sistema aqui, um modelo que eu tenho aqui, cara. Vou pegar o mais recente aqui. Esse A Delsa é um monstrão. Ó, perguntaram o limite de acessos ao multi-usuário no Access. A outra pergunta que o pessoal sempre faz. É, cara, segundo a Microsoft, é até 25, né? Mas eu recomendo menos. Tá? Até, sei lá, 15 aí, Henrique? É, por aí. Por aí. Não é pra forçar muito, não. É, pessoal. Porque é o seguinte, o Access, ele é pra aplicações pequenas, cara. Se for pra... Não é porque ele tem limite que você tem que chegar no limite, né? Eu tenho certeza que ele vai chegar, por exemplo, na hora que estiver chegando no... Ele vai começar a dar pau, entendeu? Vai começar a criar aqueles bancos de dados de recuperação direto e tal. Então, é bom tomar um cuidado, entendeu? E assim, quando trabalha com multi-usuário, é legal fazer o deployment bonitinho, né? Quebrar o banco, colocar o cliente certinho na máquina, fazer coisa decente. Se pegar o arquivo do Access, colocar na rede e mandar todo mundo abrir, tipo, vida louca, o mesmo arquivo, aí vai ser cinco usuários e já era. Então, tem que fazer as coisas corretas. Senão, não aguenta nada. Tinha, é, o UpOff, sei que tava respondendo bastante a galera. Muito bom sua participação aqui, UpOff. O UpOff é o Jaime, o professor Jaime. É, o Jaime? Eu não sabia, não. Por que que ele não sabia? É, o professor Jaime. O Jaime, eu falei pra ele vir participar também. Eu não falava pra esse Jaime. O Jaime, eu já fiz um trampo pra ele, já. Ah, ele é gente boa, mas é o Jaime. Jaime é o meu mentor. Ah, ele que é o meu mentor? Ele é o meu mentor. Me ajudou muito. Cara, deixa eu compartilhar aqui um exemplo que eu tô construindo. Mostra aí, mostra aí pra gente. Posso... Corri sua tela. Já tô vendo, tá vendo aí? Ó, esse aqui eu tô construindo. Então, tá, já tem uns 60% já, cara. Esse aqui eu construí por mais uns três dias que eu comecei. Aí, a gente faz tudo isso aqui, cara. Isso aqui é uma listbox. Tá vendo? Isso aqui, por exemplo, eu clico aqui e abro pra mim os meus... Os meus formulários pra cadastro, né? E, cara, o legal é que o seguinte... Por exemplo, uma opção dessa daqui do... Que eu clico aqui, por exemplo, na listbox, eu já coloco o nome, por exemplo, do meu formulário aqui, cara. Então, eu só dou o comando pra poder abrir o formulário e a coluna. E tá aqui. Então, aqui, por exemplo, é um modelo que eu tenho. Esse aqui, por exemplo, é um... Esse aqui é um negocinho que eu criei, cara. Ó, vamos mudar a cor aqui. Isso daí você tava com tempo, né, Sabino? Não, cara. Isso aqui é... Aqui, ó. Olha o que legal. Você tava com tempo, né? Não, cara. Isso aqui você manda pro cliente. Tá de sacanagem. Coloca aí. Daí, quando o código não funciona, você fica mostrando o corpo pra disfarçar, né? Aí, que eu vou fazer. Todo, todo, todo... Todo o projeto, cara, eu já mando assim. Então, o cliente, ele resolveu trabalhar. Ele escolhe ator, ele escolhe... Já era, ele que se vira, irmão. Ele que se vira. E aqui, por exemplo, eu tenho alguma... Tá vendo? Eu tenho aqui tabelas. São várias tabelas que eu criei. Isso aqui eu coloquei algumas regras minhas aqui, que eu vou precisar usar depois. E o legal disso aqui... Não vou usar aqui agora, mas, por exemplo, esse aqui eu uso o front-end e o back-end. Então, quando o cliente, ele abre, por exemplo, e não acha o back-end, ele abre a janela pra poder apontar pro banco de dados e reatualizar aí o vínculo novamente. Isso aqui, Ronaldo, eu fiz com... Cara, comecei, acho que foi terça, é terça, segunda-feira. Segunda-feira. Caramba, hein, mano? Segunda-feira. Mas é... Muito bom. Ficou bom, ficou bom, mano. É rapidão, cara. A grande vantagem é essa, você consegue... O cara bota já uma cor, uma rosa choque ali, mostra pros usuários. Você definiu, por exemplo, tudo ali eu já coloco já, por exemplo, logo pra poder carregar, eu já deixo o cliente, coloca a logo dele lá, já vai carregar as logos e tudo ali em tempo de execução mesmo. E bem tranquilo, cara, faço isso por causa do Access hoje. Hoje tem me dado bastante oportunidade aí, né, essa facilidade que ele tem e a qualidade também que é a ferramenta, ela traz. Deixa eu dar uma olhada nos últimos comentários aqui, ver se alguém quer deixar uma dúvida. Aproveita, hein, aproveita que os caras aqui manjam. Então tire sua dúvida. Logo, logo a gente vai encerrar a live aqui, então eu vou deixar esse tempo pra você mandar sua dúvida aí, como se fosse uma... Ó, só a chance de consultoria é essa. O que você perguntar, os caras vão responder aqui. Então manda aí sua pergunta. Manda aí, manda aí. Tem... A galera tá conversando muito, tá... Vocês tão vendo os comentários direto no YouTube? O Jaime... É que, por exemplo... Lembra que eu fiquei falando que o UpOffice, né, tava respondendo tudo. Que é o Jaime. O Jaime é o mestre do Access, a gente chamou ele no V. A gente tá falando que fala pra ele do trampo de uma semana. Geralmente o Jaime mesmo, quando ele me solicita um serviço aí, é uma semana ou duas, cara. E é pauleira, viu? É pauleira. Top, mano. Eu já fiz um trampinho pra ele, né, firmeza. Deixa eu dar mais uma olhada. O Leandro Lopes tava falando que o Adelson apareceu do nada. Realmente, o Adelson... O Adelson é tipo o mestre dos magos, cara. Ele surge, daí depois some. Faz 10 anos que eu tento ligar pro Adelson e ele nunca atende, cara. Eu tento ligar. Ah, ele tá... É um mistério. Eu tô curtindo a vida, cara. O Fabiano Barra tá perguntando aqui se é possível fazer uma tela de login sem macro. Sem macro? Sem macro, sem VBA. É tela de login, cara. Eu tô pra fazer isso aí, viu? Eu vou fazer isso aí. Bom, a minha ideia é usar validação de... Validação, regra de validação. Não sei se vai funcionar. Porque aí eu teria que usar só a questão de habilitar e habilitar. Você vai tuchar o número ali, né? É, então você quer falar pra trabalhar num banco, tipo, apontar pra um campo do banco a validação? Não, não. O Access tem um cara aqui, velho, que ele faz validação, regra de validação. Sabe as condicionais do Excel? Vermelho, azul e tal. Ele tem também pra algumas coisas, pra formular principalmente. E tem uma das opções lá que você consegue habilitar ou desabilitar determinados objetos, entendeu? Então, por exemplo, se acertou a senha, você habilita. Se errou, você desabilita, entendeu? Mas, vou ver, vou ver. Mas também não precisa disso tudo, né? Não, não precisa. Você faz isso aí. Você faz uma validação de login sem aí com pouca coisa. Exato. Faz do jeito que funciona e já era. Entendeu? Você fica perdendo seu tempo criando... Criando coisa muito louca. Ainda mais no Access, você tem que pegar o Access e fazer ele funcionar na web. Vai lá. Isso que é legal. Na web, eu vou deixar o desafio pro Henrique aí, cara. Dá pra usar o Access como ETL? É recomendável ou o Power Query é melhor? É, aquilo que eu sempre falo. São coisas diferentes, né? O Power Query, ele busca dados do Access. Então, o Access é uma fonte de dados e o Power Query é um... Vai, ele faz uma ETL, né? Então, a função do Power Query é puramente ETL. Quando você tá no Access, ele... A função dele é dados. Então, você até vai trabalhar com ETL, fazer consulta, subir, descer, update pra lá, update pra cá, quebra, volta. Mas não é dele isso. Então, o Power Query vai ser melhor. Com certeza. É, Power Query, cara... É aquilo que eu sempre... É aquilo que você tá cansado de ouvir, Rona. É cada um na sua. É, é pra sua funcionalidade, né? Então, o... Exato. O Power Query tem sua funcionalidade. Dá pra fazer? Dá, mas não é... Toma cuidado de falar que o Power Query é ETL, que tem os caras que são de BI mesmo, que mexe com o pentarro, essas coisas que me atacam quando eu falo que o Power Query é ETL, né? Então, tomo bastante cuidado pra falar. É uma ferramenta. O Power Query é uma ferramenta. É. É. Então, eu falo que... Eles falam que o Power Query faz Frankenstein. Mas, enfim. Mas ele faz o que ele se propõe a fazer, ele faz. Bem feito. Sim, sim. Ah, o Power Query bastante... O IOSA é um defensor aí do Power Query. A galera da comunidade tá ligada. É... Mas o Access dá pra fazer, cara. Se você precisar... Ah, tem um Access lá. Preciso fazer um ETL, você consegue, cara. Só que ele faz... Faz, faz. Agora, avaliando quem é o melhor na função, é o Power Query. Linguagem M, hein? Que foi criada pra isso. O Power Query é a interface da linguagem M. Então, ele é melhor mesmo. Deixa eu ver as últimas perguntas aqui. O UpOffice... É que as perguntas estão atrasadas no StreamYard. Não tô conseguindo jogar na tela. O UpOffice falou... Que indica pra caramba, ó... Nosso curso, o meu, do Rafael. Também, já deixar aqui, chamando vocês pro curso de classe BBA avançado. Nesse sábado, ou é no próximo. E o Henrique dá um monte de treinamentos, tá? Treinamentos profissionais. Os links vão estar até de Access, a gente dá. Vai ter link aqui na descrição, se você quiser saber mais, se quiser especializar. Ou até conhecer em treinamentos básicos também, tá? Então, fiquem à vontade pra dar uma olhada. Tem toda... Conteúdo didático lá no site. Então, é bem mais profissional. Não está tão na loucura, igual a gente tá e o Rabatinho por enquanto. Porque a gente vai ficar também nível... Nível Tec 1 aí, direitinho. Que na pandemia, né? Começou a pandemia. A gente não vai fazer ao vivo. Vamos fazer ao vivo. Abre aí o bagulho pra compra. E daí foi na loucura. Mas a gente tá caminhando aí pra deixar tudo bem profissional e fácil. Pra todo mundo ter o conteúdo didático, as datas e conseguir acompanhar a gente aí. Beleza? Ô, Henrique. Vamos lá. Deixa eu te perguntar, cara. O que você acha? Você acha que pra quem quer começar a desenvolver ou pra quem tá iniciando, você acha o Access aí uma boa alternativa? Eu acho. Eu acho porque... Porque sem código ele vai ter uma noção de sistema. Sistema. Entendeu? Ele vai ter uma noção de sistema. Lógico, né? De abrir e fechar, de movimentação do sistema. Exato. Sem código. Ele vai ter essa noção de sistema. E quando ele evoluir, ele sentir a necessidade de código, aí ele vai ter... Já vai ter uma base boa. Uma lógica boa. Entendeu? Se ele começa com o VBA direto, no Excel, por exemplo, aí é uma noção mais de automação de processo. Já é uma coisa um pouco diferente. Já é uma pegada diferente. Então, eu particularmente, se eu fosse querer desenvolver sistemas mesmo, eu acho que o Access é um caminho bem legal. Eu acho. Fizeram uma pergunta, se é mais rápido importar um CSV ou deixar vinculado? O que é melhor? Ah, cara, sempre depende, né? Sempre depende. Do tamanho desse CSV, depende da sua rede. Toda vez que a gente vai trabalhar com vinculação, cara, você vai ter esse problema aí de... Vai ter as questões de rede, né? Como o Henrique falou, de conexão... Eu tenho sempre pavor, cara, em cliente de coisa vinculada, porque a gente não tem controle sobre a rede, a gente não tem controle sobre a conexão, aí você faz o aplicativo, você testa na sua máquina voando o negócio. Você põe na rede, fica lento pra caramba, começa a dar pau, o cara olha pra você e fala, sua ferramenta não funciona. E aí você fala, é sua rede. Ele fala, minha rede é o quê? E aí, desculpa. É, já aconteceu comigo, já aconteceu comigo. É, cara, coisa vinculada, você fica à mercê de outras coisas, né? Mas se não tiver jeito, tem que usar paciência. Aí você vai ficar vinculado à velocidade de rede, ao tamanho do CSV, ao tratamento que você vai dar no CSV. E a importação, a importação no Access, ela é bem lenta, dependendo do tamanho, né? Aí se for comparar Power Query com Access, Power Query dá uma surra, pisa em cima e joga longe. Power Query importação é muito mais rápido. Foi feito pra isso, né? O Ana, manda um alô aí pro Lucas aí, o Lucas Souza tá aí também, cara. É, o canal dele. Fala aí, o canal dele. O canal dele, cara. Agora é Access, Access, fala aí, Lucas, me ajuda aí. Manda aí, Lucas. O Lucas, cara, ele, essa parte de design no Access, ele... Tem um formulário legal no Access, vou mostrar pra vocês. Ele dá show, viu? Ele dá show. Isso aí, isso aí eu tô no chinelinho pra ele, tá? Ô, Sabino, relatório seu, você tá fazendo como? nas ferramentas? Não, eu geralmente, eu uso consulta mesmo, no Access mesmo. Mas assim, os relatórios de... Caso o cara tenha que gerar um PDF, que o cara tenha que, tipo, imprimir mesmo. Ah, não. Eu geralmente, eu uso a janela oculta, né? As ribbons ocultas. Quando abre o formulário, o relatório, eu peço pra resibir. E aí, ele pode ali, ou imprimir, ou exportar... Mas você tá usando o recurso do Access mesmo? Do Access mesmo. Do Access mesmo. Entendeu? Entendi. Não me adaptei ainda com as ribbons, tá? Pra quem quiser, tem uma aula aqui no meu, no meu canal do YouTube, tá? Ensinando a fazer isso aqui. É um formuláriozinho bacana, olha só que formuláriozinho. Isso aí quer ter tempo, Henrique. Isso aí quer ter tempo. Não, eu levei dois minutos e foi pro cliente. Apesar que você digita a imagem de programação em dois minutos mesmo, mas... Não foi demorado, não. Tem pouco... Falou nada, viu, Ronan? Tem uma videoaula, a videoaula tem acho que 20 minutos aqui no canal. Mas só isso aqui, cara. Não tem... Isso porque tá em caixa alta. Deixa eu tirar, ó. formato de editor. Vou colocar tamanho 12 aqui, né, Marquinhos? Só faltava você fazer isso daí em classe, né? É. Mas se... Eu tava com o tempo, caralho, é lá, velho. O cara escreveu um livro. Eu fiz em 2018. Começo, meio de 2018. Aí, só fui dar aula agora ensinando. E pior que tem poucas vias. Então, quem quiser aprender, tá aí, tá ensinando. Bem bacana. Eu lembrei agora. Muito legal, velho. Legal, legal. A única coisa de Axis eu acho que eu tenho no meu canal aí. Vou fazer desse aí quando eu tiver um cliente que quiser um negócio mais engraçadinho assim. Eu vou mandar pra ela um desse aí. Junta o seu de cor com o do Ronan, cara. Vai ficar... Muda a cor do olho. Eu tô falando da cor ali, cara. Mas é que o... Tem um camarada que ele usou aquela ferramenta minha lá pra fazer um formulário dark. Ficou muito show essa semana. Ah, mas ficou legal o negócio da cor. Ficou muito show. Eu que geralmente não sei mexer com cores, aí eu faço negócio só pra me trabalhar mesmo. Mas é o cliente que escolhe. Fica muito legal. Cara, eu não achei o canal... É Luca do... Luca, fala seu canal aí, cara. Ah, ele falou o Lucas Souza mesmo. Tá aí, galera, nos comentários que ele tá comentando bastante. Sigam ele lá. Não conheço ainda o trampo dele, mas obrigado por... O Lucas é filho do Jaime também. O Luiz Carlos perguntou o Axis aceita classes? O torna orientado ao objetivo? Nossa, ele escreveu errado, mas ficou engraçado. O Axis aceita classes? O torna orientado ao objeto? Ou é só uma gambiarra? Não, cara. O VDA não tem 100% orientação ao objeto. Mas é o que eu falei, o nosso curso de orientação ao objeto a gente explica, é curso de classes e a gente vai ensinar orientação ao objeto, provar que não tem no VDA, mas até onde ela vai e até onde é interessante utilizar e até onde não é interessante utilizar a classe. E quando, né? E quando, né, Rona? Para não ficar fazendo tela com MC tela com dois campinhos e um monte de classe dentro. Exato, exato. E uma das coisas que é interessante, pessoal, quando vai pro VBA no Axis é saber, porque há algumas ferramentas que é do Axis, no VBA que é do Axis, e algumas que é do próprio VBA. E saber diferenciar isso é importante. Então, por exemplo, quando eu dou um Open Query, por exemplo, e coloco o nome da Query para que seja uma Query de Axis. É que o Axis tem bastante objeto já exposto, né? O do CMD tem uma série de coisas. Ou seja, a dificuldade é saber qual que é o momento que eu estou trabalhando com o objeto que é do Axis, né? Vamos dizer, do Axis, e qual que é o momento que eu estou trabalhando com os objetos do próprio VBA mesmo, que é importante também. Por exemplo, o comando para poder executar uma consulta. Aí eu passo a Query, por exemplo, aí eu tenho que saber esse momento é importante. Mas aí a pergunta do cara, classe, ele trabalha no Axis igual trabalha no Excel, igual trabalha em qualquer lugar. O Office VBA, a estrutura do Office VBA é a mesma em todo o Office. Isso daí não muda. Exato. Deixa eu... Bom, vamos... Eu vou encerrar a live, está ficando muito extensa. Não quero também deixar um bagulho... Apesar que a gente está com 30 pessoas vendo, começou por aí mesmo, foi entre 20 a 40, ficou 30. A gente ficou com o mesmo pessoal do começo até o fim, praticamente. Isso é bem bacana. O Jaime, só descobri que era o Jaime depois, mandou um parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado. A iniciativa é disseminar conhecimento o mais possível e também conseguir, lógico, ter um nome, crescer para conseguir gerar mais conhecimento e conseguir também ter trabalho. Conseguir, lógico, todo mundo quer crescer na vida, quer ganhar dinheiro. Então, eu também quero fazer meu nome e ajudar as pessoas ao mesmo tempo ganhando com isso, né, pessoal? Então, por isso que eu peço sempre a vocês ajudar, compartilhar, se inscrever, porque quanto mais gente está tendo, mais visibilidade eu vou tendo, mais gente eu consigo chamar, consigo chamar convidados maiores, fazer lives melhores, equipamento. Eu estou com duas telas, como eu já falei, a segunda tela eu comprei com as vendas do curso. Então, é a segunda turma de VDA, o engenheiro que entrou, eu fui e comprei a segunda tela, agora eu consigo ver a stream aqui, consigo fazer a live, olhando o comentário e mexendo na tela, isso já ajudou muito. Falta só o chroma aqui agora, pessoal, vamos aí. Agora vai vir o chroma aqui, logo menos, que daí vai ficar da hora, eu estou usando o aplicativo do celular, já viu que corta a minha cabeça aqui, não fica muito bacana. Mas aos poucos a gente vai, então eu vou ler, ver, deixar aqui, meu, muito obrigado a todo mundo, vou deixar vocês fazer os últimos comentários, vou deixar o Sabino e o Henrique se despedir da galera, só vou ler os últimos comentários se tem alguém dando algum recado, alguma última dúvida. Não tem do que olhar no YouTube, não sei o que aconteceu com o StreamYard hoje, deve ser porque tem 500 pessoas fazendo live hoje, deve ser, porque o que tem de live hoje está absurdo, mas a galera está dando parabéns pela iniciativa, o Sérgio Passos, muito obrigado. Queria estar mostrando na tela, sinto muito mesmo, galera, mas está com delay absurdo, não sei porquê. O Luiz Carlos mandou esse link de grupo do WhatsApp, vou deixar, tá? Deixa só acabar aqui, eu mando, eu deixo na descrição do vídeo, aí você acessa de novo e pega, beleza? Daniel, mandou um show de bola, galera, muito obrigado, Daniel, por ter ficado aqui. O Jota Cabral está top, aprendi muito, o Jota Cabral lá de Portugal, já falei que a gente está internacional, a gente vai chegar, o que é Angola, vamos chegar em tudo que fala BR, BR, porque, né, só português que a gente vai chegar, mas vamos chegar em bastante, bastante países aí. Ricardo Vieira mandou um boa noite, chegou atrasado. Ricardo Vieira, não tem problema, a live está gravada, assiste aí, tem conteúdo de qualidade, te garanto, vai aprender muita coisa no vídeo de hoje. Patrícia mandou um top, Patrícia é aluna nossa, fez o nosso curso básico, e daí eu fiz o chefe dela comprar o avançado, o chefe dela, sabe quem que é, Henrique? Ela trabalha lá na VBA, eu falei para o chefe dela, eu falei para ela, corta esse vídeo aqui, manda para ele, que ele vai pagar para você, ele pagou, então muito obrigado, agradeço ao Fábio aí. Daqui a pouco a gente pega ela também lá, eu falei, a gente busca todo mundo de lá. Ela está no nosso curso de avançado, muito obrigado pela confiança, muito obrigado, Iran também. Bom, galera, dê um boa noite para geral aqui, vou deixar o Sabino Henrique se despedir, depois eu dou um último boa noite, então vou jogar o Sabino na tela, dá o seu adeus, deixe suas redes, fala aí. Pessoal, vote em 2020 para prefeito. Pessoal, muito obrigado aí, pela participação pessoal, muito obrigado aí, depois eu vou dar uma olhada melhor nas mensagens aí, que eu não consegui ver. Obrigado aí, Vianrique, Ronan, pelo convite. Valeu. Cara, é isso aí, quem quiser aprender mais a ferramenta, eu sugiro, eu aprendi muito com livro, eu comprei muito livro para poder aprender, para algumas pessoas não é necessário, mas eu aprendo muito assim, então usa livro, tem muito material na internet aí, tá bom? E é isso aí, pessoal, grande abraço aí, valeu. vou colocar o Henrique aqui para dar boa noite para a galera, fala aí. Valeu aí, galera, obrigado pela atenção, tá bom? Foi bom aqui falar com vocês, compartilhar um pouquinho do que a gente conhece aí de AXS, o tempo é curto, né, Ronan? Dá para a gente, o Ronan sabe que a gente gosta de falar bastante, hoje ele acompanhou o curso de manhã e viu que a gente fala bastante, mas AXS é um assunto muito interessante e voltarei aqui, se o Ronan permitir, para falar não só de AXS, mas falar de outras coisas também, que a gente tem muita coisa para falar, e aquilo que ele disse, né, vamos compartilhar conhecimento aí, é importante, é válido, e eu estou sempre aprendendo, e gosto de aprender, e gosto de ensinar também, tá? Henrique, apareceu um adeixo aqui para você, se alguém já rodou alguma aplicação do AXS em Linux. Nossa, velho, em Linux? Emulando, eu já rodei emulando Windows. Por último, eu vou colocar aqui, o Rabaquinho, está aí? Para quem não sabe, estava nos bastidores, e não participou hoje, mas vamos fazer um beijo para você, viu? Não, eu estava aqui só copiando as perguntas, a galera perguntando, eu estava só no backstage aqui hoje. Agradecer, agradecer o Rabaquinho, que está no backstage, olhando as perguntas, mandando mensagem aqui, respondendo vocês, está sempre presente aí, me ajudando, tá? Quer deixar um anote aí para a galera, fala aí o que você quiser também. Ah, isso aí, quero agradecer todo mundo que participou, Henrique, a gente se disponibilizou, a gente está desde cedo aí, fazendo treinamento hoje, está cansado, Sabina aí também está no escritório até essa hora, você está no seu casão aí, e é isso aí, gente, está no seu curso, vamos para cima. É isso aí, galera, então, eu vou terminar aqui, como a gente foi conversado, com o Sabino e com o Henrique, a gente pode fazer outras lives, não tem problema, se vocês gostaram, comentam, peçam temas, o Henrique já está convidado, a gente está armando, para fazer uma live de diferença, entre um trabalho básico, tanto no Power BI, quanto no Excel, quanto no VBI, uma live falando qual a diferença, entre um básico e um avançado, é possível distribuir, até onde a gente vai com cada um, talvez mostrar um pouco, então vocês já fiquem alertas aí, não deixem de se inscrever no canal, então faço aqui meu agradecimento, a todo mundo que assistiu até agora, tivemos 30 espectadores, está acabando a live com 30 espectadores, agradeço muito, e agradecer aí o Sabino, o Henrique e o Rafael, por estar disponibilizando o tempo, para estar aqui com a gente, vou encerrar a live, muito obrigado, para todo mundo, e ficamos aqui, até a próxima, um tchau. tchau.